Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais... What the fuck? Por que que o Daily Challenge tá fechado pra mim? Cara, eu não joguei Daily Challenge hoje, será que é porque o horário de... Ah, obrigado? Holy Christ, Nelson, motherfucker, eu jurando que tinha acontecido alguma coisa bizarra aqui, o último boneco que eu desbloqueei foi esse aqui, então vou jogar com esse boneco aqui por enquanto, só lembrando que eu jogo com controle, tá, e aí é isso aí, mano, já vou ativar aquela trap ali, porque mano, de trap eu tô cheio, velho, vamos nessa, belezinha, pegar um gold aqui, só lembrando que o Daily Challenge consiste basicamente em pegar o máximo de gold possível no menor tempo, na verdade não tem nada a ver com tempo, né, tem a ver com nada, é só pegar o máximo de gold mesmo, vamos que vamos, velho, jogar aquilo ali, agora eu vou jogar isso aqui aqui embaixo, é... não, não, eu não queria cair aqui por enquanto, mas tudo bem, ali na frente tem a minha donzela, peituda, loirinha, cara de safado, ela é minha nariguda, mas tirando isso tá tudo bem, tá tudo bem, reza a lenda que as mulheres narigudas gostam bastante de... como que eu posso falar sem ofender as pessoas? De se amar, isso foi ofensivo? Eu não sei se isso foi ofensivo, mas tudo bem, então diz a lenda que elas gostam bastante de se amar, bom, vamos dar uma olhada aqui pro lado esquerdo por enquanto, ali na frente tem um rubi, e eu acabei acertando a mina, desculpa, mina, mina! Você é uma loirinha da hora, ela vai cair aqui? Tá bom, vai, vamos subir aqui e pegar todo o gold que eu preciso, eu ainda, galera, não cheguei ao ponto, apesar de ter zerado, entre aspas, né, eu sei... Galera, eu acompanhava os vídeos do Pedro, acompanho lives no Twitch tem muito tempo e eu adoro o jogo indie, então, com certeza, eu... ah, olha só, eu posso salvar a vida dela, eu com certeza já vi que tem alguma coisa a mais do que até onde eu cheguei, tanto é que no título do meu vídeo tem uma interrogação gigante, sabe, do tipo, pô, eu sei que não é isso ainda. Tá, tudo bem, galera, eu tô satisfeito com esse primeiro andar, 18 mil é bastante dinheiro, tá, então, por enquanto eu vou sair daqui só com isso aqui mesmo, e aí... e aí, vambora. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Big Net e vou torcer pra ele não pegar em nenhuma loja. Se ele pegar em alguma loja, eu já vou começar a me acostumar a tretar com esse cara sempre, né, velho? Eu necessito tretar. Tretar é a lei da vida, tretar é a lei do universo, cara, e foi tretando comigo mesmo que eu escrevi esse verso. Nossa, que horrível! Morre! Aranha, adeus! Jogo isso aqui lá embaixo. Eu preciso achar o meu baú? Será que ele tá aqui pra cima? Tomara que não, hein, velho? De qualquer forma, eu preciso achar esse baú, porque ele me mostra a entrada do Mercado Negro. Sem ele, eu não consigo. Ai! Filho da Lontra! Nossa, matei três negruxos ali com uma porrada só na orelha, o que é muito bom. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, velho, jogar o ídolo lá embaixo. Tranquilão. Calma aí. Eu tenho que cair aqui. Coloca essa bomba aqui. Filho da Ipá! Que maravilha te ver, cara. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, velho. Como é que vai aí ganhando seus 45 milhões de reais por ano? Tá tudo bem? Espero que seja bem, velho, porque se você é um cara que... que tem problemas ganhando 45 milhões de reais por ano, velho, sei não, hein? Eu acho que você precisa de meio metro de... enfim, de amor no seu coração. Beleza? Aqui nós vamos fazer isso aqui. E aqui é só fazer isso aqui. Bom, galera, por enquanto tá de boa. Posso vazar na Brachyara e tal. Tô bem tranquilo em relação a isso. Vamos nessa, vamos nessa. Meu objetivo aqui é matar o Olmec. Se eu consigo fazer isso no Olmec, eu já tô bem satisfeito. Tem o Altar da Kali aqui, mas por enquanto eu não vou fazer nada com ele, não. Beleza. Vou jogar isso aqui lá na frente. Cuidado com esse cara, porque ele é bem chato, tá? Ai! Cara, consegui só... Nossa, me salvei não sei como ali. Mas tudo bem. Ui! Vem, morcegaralho. Morcegaralho é muito chato, cara. Pô, essa aranha aqui vai me dar trabalho, hein? Como que eu vou fazer aqui? Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui em cima pra ver se eu não tô deixando nada de importante. Acho que não. Acho que eu vou gastar uma bomba aqui mesmo, guys. Beleza, vou matar o morcegaralho. Vou matar ali a dona aranha que subiu pela parede e ficou lá parada. E é isso aí. Ótimo, consegui... debulhar ali a trap. Pô, aqui é muita grana, hein? Não! Não era bem isso que eu queria fazer, não, mas tudo... Que bosta! Pô, e não era isso aqui ainda, velho? Cara, só de raiva. Vou colocar isso aqui. Ó, o Daipai tá ali, vai. Não foi de todo mal, não. Vamos aí pro Daipai. Pô, eu queria saber o que tem aqui do outro lado, hein? Ah! O que é um peido pra quem tá cagado? É ploft? É um peido pesado. Ah! Que horrível! Morre o Elismar, seu lixo. 58k, nós estamos indo super bem. Já tem um grana pra poder comprar o Anki, tá? O Anki, galera, ele não tem função primária de me dar a vida não, tá? Não sei se vocês estão ligados nisso, mas o Anki, ele não tem essa função. O Anki, ele tem função de liberar a cidade do ouro pra mim. Cidade do ouro? Não sei se necessariamente é a cidade do ouro, mas o Anki, ele tem uma função... Função? Ele tem uma função que não é necessariamente a vida em si. Claramente, você tem que se matar pra poder se dar bem aí, fazer o que de fato você tem que fazer, mas de modo geral, o Anki, ele é muito mais do que essa vidinha, beleza? Eu sei disso, cara. Eu sei que é necessário que eu utilize o Anki para algumas outras funções, mas... Ui! Beleza? Ativei ali a parada, toma essa na sua cara, no meio da sua cara. No meio da sua cara. Acho que eu tenho melhorado aqui nesse jogo, não tenho certeza. Esse jogo aqui é um jogo difícil de saber se você de fato melhorou, cara. Porque ele é um jogo de muitas variáveis. Cara, eu não vou passar ali, velho. Pra eu poder passar ali, eu ia ter que perder uma bomba. E uma bomba agora, já não sei não, hein? Beleza? Aqui eu já tinha feito o Big Net. Só fazer assim que tá de boa. Ih, a Dona Aranha veio aqui mexer o saco e eu vou vazar, galera. Não tem por que eu ficar aqui mais nesse andar. Eu acho que eu já fiz tudo o que eu deveria fazer. Eu tô guardando essa minha uma bomba. Porque eu quero... O Mercado Negro tá aqui embaixo, olha. Que legal. Compre isso aqui. Mercado Negro descoberto. Eu vou fazer a boa, eu vou comprar o Anki. Porque o Anki, ele garante com que eu sobreviva, tá? Mesmo se eu for esmagado, por exemplo, se eu cair no precipício, eu vou me dar bem. 60k. Se a Shotgun fosse 10k, quanto que é? 21k. Beleza. Sério? Beleza, comprei aqui o Anki. Ah, posso comprar um beijinho. Toma cuidado, porque se esse cara aqui explodir uma loja, todo mundo vai te chamar de terrorista, tá? Não interessa muito se a culpa é sua ou não. Opa, interessante, velho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o bumeraralho. Vou pegar o bumerangue aqui da amizade e eu vou me mandar, velho. Antes de mais nada eu vou matar esse cara, ou não. Beleza. Ó. Vem cá. Beleza. Tô satisfeito, galera. Tô bem satisfeito, velho. Tô com 12 bombas, tô com 4 cordas, eu tô com 6 vidas mais um Anki. Então... Então tá fluindo, hein. Dá fim nesse cara. Bem de boa. Pô, tem umas piranhas ali, velho. Eu não quero nem... Nem tretar. Tá, aqui eu não perco vida. Beleza, velho. Vamos conseguir algum gold aqui a mais. Cada barrinha pequenininha dessa aqui vale 500 de gold. Então... É um gold a se pensar, velho. É um gold a se pensar. Holy shit. Caracas. Matar no bumerangue mesmo eu não consigo, né? Não sei se vocês notaram. Beleza. Ah, não. Eu matei a caveira. Não matei o sapo. Saparalho. Beleza, mano. Tenho que tomar bastante cuidado com essa... Tick trap. Porque ela é... Opa! Olha quem que tá ali. Olha quem que tá ali. Deixa o bumerangue aqui por enquanto. Na verdade eu tô deixando bastante coisas pra trás que são... Fáceis de pegar, né? Tipo isso aqui, olha. Um HPzinho extra é sempre bem-vindo. Nice. Vazei, mano. Tô vazando, tizão. É nóis. Quero meu beijo. Obrigado. É nóis que voa, bruxona. Ai, caracas. O bagulho já vem pulando assim pro meu lado. Beleza. Esse sapo pirado aqui, mano. Saco. Quando você perde o equilíbrio, ele tende a dropar a arma, tá? Que é bem intenso. Bom, tem um HP aqui. Um HP não. Uma moça aqui. Que vai me dar um beijo. Por que que eu falei HP? Sei lá. Beleza. Se ela não morrer, ela vai entrar. Se liga. Legal, né? Bem legal. Galera. Tô vazando, velho. Como eu disse, meu objetivo aqui é matar o Omec novamente. Eu quero treinar bastante antes de começar a tentar fazer de fato um daily challenge. Que é pegar o máximo de grana possível. Eu quero tomar aí as devidas. Porque eu acho que, cara, cada coisa tem que ter seu tempo aqui dentro desse jogo, velho. Não tem como você sair correndo ou pulando fases. Infelizmente. Vou dar aí pra ele do outro lado. O cara... Ai. Beleza? Vem cá, Pidae Pai. Tô precisando do seu amor, cara. Esse cara aqui é muito chato, cara. Porque ele meio que... Que te joga no além. E ter um cara te jogando no além é um problemão, hein? Sério, produção? Caraca. Essas cavernas de gelo vai me dar um problemão, velho. Tá. Espero esse cara virar pra lá. Pronto. Vem cá, Pidae Pai. Ah, olha só. Tem um negócio muito interessante aqui, galera. Tem um negócio muito interessante. Joga o Pidae Pai aqui. Eu vou fazer? Eu não deveria fazer isso aqui, tá? Mas eu vou fazer. Se liga. Brow. É uma fase secreta, cara. É uma fase muito legal de se jogar. Aqui você consegue desbloquear o Super Meat Boy. Eu já tinha mostrado isso aqui em vídeo, se eu não me engano, pra vocês. E... E vamos nessa. As chances de eu morrer aqui são mais que 8 mil, tá? Isso aqui é bem difícil de fazer, de fato. Tem que tomar cuidado, porque isso aqui explode, cara. E é uma porcaria, porque ele solta um monte de inimigo. O ideal é que você chegue aqui com a Shotgun, beleza? Beleza, aqui eu consigo destruir. Isso aqui se regenera e te mata, tá? Então, toma cuidado aí também. Me matei, mano. Que merda. Tá, o Wank já foi, hein? Putz. Isso aqui é muito perigoso, velho. Isso aqui é muito perigoso. Beleza. Passar pra cá rapidinho. Caralha! Filho da puta, o cara me matou, velho. There's... Try again? Pô, pode jogar de novo? Que maravilha. Mas tudo bem, galera. Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Mostrei aí pra vocês o mundo da minhoca. Eu acho que já foi bem válido. A gente se encontra na próxima. Poderia ter feito algo bem melhor. Eu chegado bem mais longe. Mas eu decidi fazer isso aqui pra vocês. E aí... E aí é isso aí mesmo. Tchau, guys. Ah, não se esquece. Avalia, comenta e adiciona o seu favorito. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Volta depois.